Populares do povoado Cantinho Sul, que fica na zona rural sul de Terezina, ouviram por volta das 19h40 da noite de terça-feira, disparos de arma de fogo. Já na manhã de hoje, um corpo foi encontrado. Pensei que fosse batendo uma cumbuca, numa latra ré, um negócio aí. Quem tá dentro de casa, né? Quando o homem chega aqui, é sete horas, sete e meia, por aí. Era essa hora. Segundo algumas pessoas que passavam por aqui, moram aqui, ouviram alguns disparos de arma de fogo por volta das 7h30, 7h40 de ontem. E logo após o ônibus que deixa os alunos, passaram por aqui. E hoje pela manhã, as pessoas vieram olhar, tinham passado a chuva, e avistaram o corpo aí, então resolveram ligar para o Copom, para que eles pudessem passar essa ocorrência para o batalhão. O local à noite é de pouca movimentação. De acordo com as informações repassadas pela polícia, duas hipóteses de investigação estão sendo levantadas. A primeira é que o corpo tenha sido trazido para esse local. E a segunda é que a vítima possa ter sido executada às margens da estrada. O ônibus passou três minutos na frente do acontecido. Então a gente supõe que eles vieram aí, jogaram ele lá, e aí pegaram o carro e foram embora. Após os levantamentos no local, os agentes do DHPP confirmaram a identidade da vítima. Se trata de Raisson Alves da Silva, de 22 anos. Ele teria sido visto pela última vez na tarde de terça-feira, quando teria deixado um hotel no centro de Teresina, onde ele trabalhava como camareiro. Foi registrado um boletim de ocorrência de um desaparecimento, né? Ontem, né? Ontem. O registro foi às 10 horas da noite, comunicando o desaparecimento do Raisson Alves da Silva. De acordo com as informações da família no registro do boletim de ocorrência, ele saiu do trabalho, dizendo que ia para a casa de um amigo, e depois disso não tiveram mais informações dele. Segundo a polícia, a vítima seria moradora do bairro Promorá, e não tinha passagens. Ainda na noite de ontem, a família recebeu imagens do rosto de Raisson com armas apontadas. Ele teria recebido cinco disparos, três na região da cabeça e dois na região lombar. Foi recebido pela família uma fotografia dele, né? Informando que ele... Na verdade, a fotografia ele com armas, né? O rosto dele com armas. E aí é tudo que a família tem. A fotografia, de acordo com o relato, foi durante o período da noite. Não tem o horário exato que eles receberam, mas essa foto, né? Com ameaças contra ele, ele ainda estava vivo. Sete horas da noite. As fotos com ameaças, ele ainda estava vivo na foto, mas depois a informação que a família... A família não teve mais informação.